Tu chega no momento em que o Santa Cruz ainda se prepara para a início da Série C e com um grupo repleto dos amigos. Eu estava fazendo as contas na redação, considerando que Guilherme Souza mesmo considerando que Guilherme Souza ainda está se recuperando de lesão e que... Flávio, Flávio. Flávio, Flávio. Flávio, Flávio. Flávio, Flávio, não foi efetivado, mas são oito amigos contando com a tua chegada. Como é que tu enxerga essa disputa por uma vaga no time titular de Santa Cruz? Eu acho que quem vai ganhar com isso é só o Santa Cruz. Eu conheço a maioria dos zagueiros que estão aí hoje. Eu acho que todos têm capacidade de estar jogando. Acho que vai ser uma briga sadia, uma briga que vai... Como eu falei, quem vai ganhar é só o Santa Cruz. Então a gente está chegando humilde como sempre. Quero procurar trabalhar, desempenhar meu futebol. Na hora que o professor achar que ele tem que colocar tanto eu para jogar ou como suplente, eu vou estar à disposição para ajudar, eu vim para ajudar de todas as maneiras. Espero que assim seja. Tua carreira foi construída bastante com o eixo sul e sudeste. Jogo apenas na América de Natal, aqui no Nordeste. Tem alguma diferença? Percebe alguma diferença entre futebol de lá e futebol aqui no Nordeste? Acho que não. Acho que varia muito do campeonato também. Acho que a gente vai testar uma Série C. Um campeonato, no meu modo de ver, é um pouco mais aguerrido que a Série B e a própria Série A. Porque antigamente o modo de jogar a Série C era até um pouco mais difícil. Hoje ficou um pouco mais fácil. Fácil em termos, né? Porque todos os times que vão jogar a Série C são times bons. A gente tem acompanhado. Então acho que o que varia muito mesmo é o estilo de jogo do campeonato. Mas com certeza a gente sabe que aqui no Nordeste tem bastante valores aí. A gente sabe que aparece aí para o futebol. Sempre aparecem bons jogadores. Então a gente tem que estar ciente que vai estar aí vestindo uma camisa de um time de tradição, como o Santa Cruz vai estar jogando a Série C. E o nosso intuito é chegar e conquistar esse acesso aí com certeza. A Série C está paralisada. Como é que foi você vir para cá sem saber se isso vai acontecer? A gente sabe que paralisação aí é boa. Na verdade, eu não sei direito sobre o que é, né? Mas a gente tem que trabalhar. Com certeza vai ter. Então a gente tem que trabalhar visando a Série C. Com certeza vai acontecer uma hora ou outra. Vai começar. Então a gente espera que comece o mais rápido possível. Que o jogador, a maior alegria da gente é estar jogando. Então acho que, por um certo ponto, é até bom em termos de preparação. Acho que a gente ganha um pouco mais. Só que como um jogador é um bicho muito ansioso, acho que todos os jogadores estão ansiosos. E essa ansiedade, no meu ponto de vista, é até uma coisa boa que a gente vai entrar nos jogos aí, transformar essa ansiedade em vontade de jogar. E com certeza a gente vai fazer o Santos aqui voltar onde ele merece. Edson, quando você teve contato da pressão, você disse que você era um jogador forte na bola aérea ofensiva também. Você tem de cabeça aí quantos gols você marcou nos outros gols? Eu fiz agora, quando eu estava no Tumbiara, eu fiz cinco gols no estadual. Na época que eu joguei no América de Natal, eu fiz três gols contra o Santos lá na Vila, em 2007. Eu não tenho mais que o Sandro, porque eu estava conversando com o Sandro ali agora e falou que ele tem bastante gols. Então, eu não chego perto dele. Só que, quando eu vou para a jogada aérea ofensiva, é um ponto forte que eu tenho também. Eu espero usar isso aí. Só mais uma. O que falasse aí? Não, pode ir. Sem problema. Encerrou? Tá aqui mesmo. Aqui. Você falou que você é um jogador que vinha para liderar também, né? Tá bem com esse espírito de liderar o mundo do que você está acontecendo? Eu acho que a liderança, acho que todo jogador tem que ter, tem que saber repartir essa liderança. Eu acho que tem jogadores experientes, todos os jogadores que estão aqui. Eu conheço muitos e já trabalhei com alguns. Então, acho que todo mundo tem essa liderança, só que com certeza algum jogador ou outro sempre tem esse espírito um pouco maior. Eu espero que eu possa chegar e ajudar da melhor forma possível. E se a gente tiver que desempenhar isso, a gente vai estar preparado. Assim eu espero. Então, eu espero ter essa confiança de todo mundo e do grupo. Espero conquistar isso aos poucos também, com o meu jeito, a minha humildade, a humildade que eu tenho. E até que eu sou um cara que gosta de puxar bastante a brincadeira, gosto de fazer as brincadeiras sadinhas. Então, espero que contagie o grupo com isso aí, que o Santa Cruz vai ganhar. Se você começasse amanhã, a gente estaria pronto para jogar? Então, quando eu comecei com o preparador físico, eu estava trabalhando. Só que eu não estava em ritmo de competição pelo fato de estar fazendo só a parte física. Estar fazendo mais parte de força para estar mantendo esse equilíbrio de força fisicamente. Então, a gente tem que fazer fundamentos com bola e tudo mais. Só que eu creio que em duas semanas, no máximo, a gente já esteja pronto para jogar. Ok?